Então você tem nas suas mãos aí o resumo aí da mensagem Astros do Mundo, Luzeiros do Mundo, amém? Esse resumo dessa palavra aí, que nós pregamos ali na Igreja Batista Monte Carmelo, em Vila dos Teles preguei lá, já tá no YouTube lá, se você quiser assistir a mensagem é claro que aqui tá resumido, é só um rascunho, né? é só um resumo aqui com os versículos e os pontos mais importantes da mensagem se você quiser ler em casa, com mais calma, você tem aí esse material pra você estudar a Palavra de Deus, porque quando nós estudamos a Palavra de Deus nossa fé se fortalece, nossa vida espiritual fica mais enriquecida e você cumpre o propósito que Deus chamou você que é você estar no centro da perfeita vontade de Deus, amém? Você sabia que nós somos astros do mundo? É o que diz lá em Filipenses, capítulo 2, no versículo 15 Filipenses, capítulo 2, no versículo 15, vai ter outras traduções dizendo que nós somos luseiros do mundo, quer dizer, não é apenas uma nós não somos estrelinhas no céu desse mundo, para clarear esse mundo a Palavra de Deus diz que você é como um astro, como se fosse o sol o único astro clareando todo dia, e à noite a lua, quando tá cheia ela clareia todo dia, claro que não é só um crente não é um pregador, ou muito menos uma denominação mas todos nós, amados, toda a igreja do Senhor Jesus independente de denominações, apesar que muitos irmãos, muitos líderes querem focar na sua denominação, olha, a minha é melhor a doutrina da minha é melhor, a minha é mais certa irmãos, isso é uma grande besteira, amém? lá do céu, o nosso Senhor Jesus, o Pai Celeste ele está vendo aqui embaixo apenas um povo, qual povo? o povo lavado, remido no sangue do cordeiro, pronto é isso aí, a minha denominação não tem mais, tem menos irmãos, para Deus isso aí não está fazendo a mínima diferença nem para o diabo, não faz diferença nenhuma se a denominação da pessoa foi fundada 200 anos atrás se ela começou há 10 anos se é uma coisa séria, então continue servindo a Deus com seriedade, amém? Deus honra isso, e o diabo ele vai respeitar ele vai ter medo, ele vai respeitar do crente que anda sério servindo a Deus com seriedade da pessoa que está com o Espírito Santo de Deus na vida dela com o azeite do Espírito Santo na vida dela, amém? então a igreja do Senhor Jesus, como um todo, é o quê? é um luzeiro, somos astros do mundo que brilhamos aqui nesse mundo e como tal, nós temos essa responsabilidade nessa mensagem, eu falo para você como essa luz brilhar, essa força, esse poder brilhar mais na sua vida executar mais na sua vida, amém? e aonde que esse poder aí, ele trabalha, tem esse material aí irmãos, eu estava preparando ali uma outra uma mensagem que eu estou preparando para vídeo não para gravar, não para ser pregado assim na igreja como você como você conquistar pessoas não tem nada a ver com aquele livro como conquistar pessoas tem um livro assim, um livro, inclusive eu já li mas eu estou tirando essas verdades da palavra como você conquistar pessoas e prevenir-se e evitar de ser uma pessoa odiada ou rejeitada quantas pessoas hoje são rejeitadas e odiadas? irmão, não sei porque as pessoas me tratam assim você não vive nesse mundo para tentar agradar as pessoas mas às vezes nós temos uma conduta, um comportamento que acaba expelindo as pessoas que acaba fazendo com que as pessoas nos odeiem nessa mensagem, eu estava até já de antemão preparando já para imprimir mas aí como eu ia gastar um pouquinho mais de tempo aí eu deixei lá eu já ia trazer o material para entregar na mão de vocês sem antes até mesmo ter pregado eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e vai falar com você amém? ok vamos então gente também tem o material da mensagem de hoje que eu vou falar com você é claro que eu não vou falar isso aqui tudo para você mas eu vou entregar o recado de Deus para a sua vida como ouvir a voz de Deus a folha já está ali amém? são duas folhas diferentes se você quiser pegar as duas folhas já pode acompanhar comigo se quiser em nome de Jesus amém? digam glória a Deus esse material de hoje da palavra que eu vou falar para você hoje claro que o que eu vou pregar aqui não vai ser tudo que já está ali mas eu já estou colocando na sua mão de antemão para você se enriquecer da palavra de Deus amados tem valor para a palavra de Deus tem valor para para o que diz as escrituras irmãos vida cristã servir a Deus não é muitas vezes isso que vocês tem visto por aí fora não amados como eu disse para os irmãos essas pessoas que querem fazer da casa do Senhor como se fosse um show sabe o homem chamando a atenção para si próprio amados sigam a palavra de Deus busquem as escrituras busquem a palavra de Deus quando Deus quiser falar com você ele vai falar com você através da sua palavra Deus também vai usar outros meios também para falar com você mas o meio principal o qual o Deus vai falar contigo é qual? é através do Espírito Santo é através da palavra de Deus e é o seu coração ele vai falar lá dentro do seu coração por isso você não tem que ficar correndo atrás de profeta nenhum não meu irmão ninguém tem que irmãos é incrível hoje em dia como as pessoas ficam de um lado para o outro correndo atrás de profeta correndo atrás de de revelação quando que nós não precisamos de nada disso você tem um espírito revelador você tem um espírito que pode mostrar todas as coisas morando dentro de você meu irmão dentro da sua vida diga glória a Deus diga o Espírito Santo mora dentro de mim é meu irmão não inventei nada não está na palavra de Deus esse Espírito Santo mora dentro de você você tem esse poder dentro de você mas as vezes quando o homem quer aparecer ele quer brilhar mais do que Deus aí ele vai lá começa a fazer aquela papagaia toda aquela presepada toda ali certo eu não estou dizendo não são todos os casos não viu irmãos tem lugares claro obviamente que Deus está operando mas muitos casos que você vê por aí é apenas uma presepada é apenas um falso mais um falso profeta nós não podemos deixar nos iludir amém não se deixe enganar amados você é um escolhido de Deus você é uma mulher de Deus você é um jovem de Deus uma jovem de Deus um homem uma mulher de Deus não podemos nos deixar enganar amém por falsas pessoas as vezes o homem começa bem daqui a pouco pelo meio do caminho as coisas vão se embolando siga Jesus nós não seguimos homens nós seguimos o Senhor Jesus e a sua palavra é Jesus que morreu na cruz e vai ser Jesus que vai buscar a igreja do Senhor Jesus aqui na terra diga glória a Deus aleluia glória a Deus vamos lá então irmãos fiquem de pé junto comigo por gentileza em reverência a palavra do Senhor João capítulo 10 versículo 27 vou ler esse versículo aqui que está na logo aqui um pouquinho da folha aqui vou ler daqui mesmo mas a minha bíblia também está aberta aqui você pode ler junto comigo vamos lá João 10 27 de acordo com a folha porque aí fica uma tradução todo mundo igualzinho que fica bem bonitinho vamos lá as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem mais uma vez as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem glória a Deus ficou tão bonito vamos orar nessa hora precioso Pai Celeste eu te louvo te glorifico santifico o teu nome Pai querido eu te peço unja os meus lábios agora Pai unja aqueles que estarão ouvindo Senhor nesse momento aqui nessa igreja unja aqueles que vão estar ouvindo posteriormente também Senhor visita-os com teu poder com teu Espírito Santo sara cura liberta cumpre o teu propósito na vida dos teus filhos Pai dá força para os desanimados para os fracos Senhor para os abatidos Senhor meu Deus querido nos dá graça cumpre toda a tua vontade no meio do teu povo é o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus amém e amém Jesus vamos aplaudir o nome do Senhor bem forte aleluia glória a Deus glórias a Deus aleluia glória a Deus pode se assentar amados pode se assentar você sabe você sabe que uma coisa importante na vida de todo filho de Deus é ele aprender ouvir a voz do Senhor uma coisa que vai fazer toda a diferença na vida de todo servo de Deus é ele ouvir a voz de Deus irmãos a nossa vida toda ela é mantida pela voz do Senhor pela palavra de Deus Deus vai falar com você através da sua palavra Deus pode usar uma pessoa para falar com você Deus pode usar uma situação Deus pode usar qualquer coisa para falar contigo Deus não não se limita a isso mas nós temos que compreender o que é a voz de Deus quando que Deus está falando conosco então como é que você vai ouvir a voz de Deus e quem vai ouvir a voz de Deus como é que você identifica a voz do nosso Deus eu vou dizer para você amados que a voz de Deus ela vai tornar você uma pessoa forte crentes fracos são aquelas pessoas que não estão ouvindo a voz de Deus quando você vê um crente que ele tem ignorado a voz do Senhor quando o Senhor Jesus quer falar irmão Deus não tenha falado comigo é você que não tem dado ouvido ao Senhor é você que não está se inclinando para ouvir a voz do Senhor é você que não está sendo sensível para ouvir aquilo que Deus tem para você porque Deus está sempre falando Deus falou no início Deus falou no meio Deus falou dois mil anos atrás Deus está falando até hoje com as pessoas perdidas com as pessoas salvas Deus está sempre falando Deus está sempre convidando o pecador através do Espírito Santo para que ele entregue o seu coração a pessoa que endurece o seu coração e resiste ao Espírito Santo para que não entregue a sua vida Deus não falou comigo quando Deus tocar no meu coração irmãos Deus já está falando com essa pessoa há muito tempo a única coisa que ela tem que fazer é entregar a sua vida ao Senhor amolecer o seu coração e Deus vai completar a sua obra na sua vida grandemente Deus está falando com os seus filhos Deus fala onde o Espírito Santo está onde a presença do Espírito Santo está então nunca a voz de Deus ela é limitada veja o que diz no Salmo 19 o versículo 3 e o versículo 4 ela não é limitada a voz de Deus irmãos Deus só faz desse jeito não existe isso Deus faz de diversas formas versículo 3 sem linguagem sem fala ouve-se as suas vozes e em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo as palavras de Deus elas vão ser encontradas aonde? em qualquer lugar uma vez uma mulher perguntou para Jesus Senhor qual é o monte que se deve adorar? é o monte de Erasim? é em Jerusalém? é aqui? é ali? e Jesus falou vai vir a hora mulher e essa hora já chegou em que os verdadeiros adoradores quer dizer quem quiser me ouvir ouvir a minha voz de verdade quem quiser ouvir a voz de Deus quem quiser buscar a Deus de verdade vai adorar vai buscar em qualquer lugar aonde essa pessoa buscar em espírito e em verdade Deus vai receber e Deus vai falar com essa pessoa aonde ela estiver digam glória a Deus Deus não é limitado a nada disso de forma nenhuma por isso que é importante você aprender a ouvir a voz de Deus e você dar importância para a voz de Deus e saber diferenciar a voz do Senhor porque o inimigo tudo ele tenta imitar aquilo que é de Deus sabia irmãos? sempre o diabo Satanás ele é o imitador das coisas de Deus ele vai tentar apresentar uma coisa para você como sendo de Deus mas não sendo a voz de Deus mas é para que? para poder te enganar para poder enganar os escolhidos de Deus e você vai ter que saber quando é Deus que está falando com você o diabo pode até mesmo usar até a palavra de Deus citar um trecho isolado das escrituras é assim que aparecem falsos profetas é assim que aparecem seitas por aí eles vêm ensinando uma coisa olha você tem que guardar o sábado o sábado é que é o dia certo aí pega um ou outro versículo da palavra e coloca lá outros dizem assim olha Jesus não vai arrebatar não isso é uma coisa isso é um arrebatamento secreto uma coisa que não existe aí pega usa um ou outro versículo ali e acaba confundindo a mente daqueles que querem servir a Deus de verdade meu irmão você tem que estar atento para poder diferenciar quando é Deus falando você tem que ter vários testemunhos da palavra de Deus você tem que confirmar essa verdade dentro do seu coração e não permitir veja o que diz em João 10 verso 27 as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem então quem é ovelha de Deus vai fazer o que? vai se identificar com a voz de Deus vai conhecer a voz do bom pastor que é a voz do Senhor Jesus tem muito enganador por aí irmãos nós estamos no tempo em que a internet as redes sociais facilitam muito diluir as informações mas do mesmo jeito que muita informação boa vem diluída chega até qualquer pessoa mas também muitas coisas ruins também chegam os falsos profetas falsos ensinadores estão por aí para diluir falsos ensinos para confundir a mente das pessoas por isso que a palavra de Deus diz o apóstolo Paulo falou permanece naquilo que você aprendeu se consolida na palavra de Deus marca os seus versículos que você vai aprendendo na sua Bíblia quando você vê alguém ensinando uma coisa diferente se estiver acrescentando ok glórias a Deus você está aprendendo um pouquinho mais mas se for uma coisa que está causando um contraste você abandona aquilo ali e você coloca os seus olhos em direção ao Senhor diga glória a Deus Isaías 30 verso 21 fala e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por por trás de ti dizendo este é o caminho andai nele sem vos sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda Deus está sempre nos mostrando a sua direção Deus está sempre nos mostrando o caminho que temos que seguir vem através da presença de Deus e você como ovelha do Senhor Jesus você está ouvindo a palavra de Deus e você está seguindo Jesus disse quem é minha ovelha vai ouvir a minha voz e vai me seguir e eu vou guardá-las eu vou protegê-las diga glória a Deus então obviamente só quem for realmente de Deus vai ouvir o que é a voz de Deus e você vai dispensar um falso ensino você vai dispensar as mentiras do inimigo olha o que diz lá em João 8 verso 47 o que que diz quem é de Deus aqui fala só quem é de Deus escuta as palavras de Deus por isso vós não as escutais porque não sois de Deus Jesus não não deixou nada dúbio aqui não tem nada no meio termo aqui ele disse quem é de Deus escuta as palavras de Deus mas ele disse que quem não é de Deus não vai estar escutando ele disse olha vocês não são de Deus porque vocês não estão escutando eles estavam ouvindo mas não estavam dando ouvidos não estavam dando atenção crédito aquilo ali ah isso aí não não é Jesus estava ali o tempo todo ensinando se essa palavra está se identificando com o teu coração nessa noite você como ovelha do Senhor Jesus Deus está falando com você Deus está te alimentando está te fortalecendo Deus está dizendo você é meu você é minha propriedade eu coloco dentro de você o meu espírito eu coloco dentro de você a minha palavra o meu poder e eu vou te ajudar vou te fortalecer vou estar com você todos os momentos todos os dias até a consumação dos séculos irmãos não vai haver tempo ruim para você Deus não disse que nos isentaria das dificuldades e das lutas mas ele fez a maior de todas as promessas melhor do que viver no mar de rosa porque isso não existe isso já é um falso ensino já é uma falsa palavra já é uma falsa profecia mas melhor do que você viver no mar de rosa que é uma coisa que não é verdadeira é você saber que nesse mundo vai ter lutas e provas e momentos difíceis os quais nós não compreendemos mas que o Senhor vai estar conosco em todos os momentos todos os dias até a consumação dos séculos sinta-se confortado sinta-se guardado sinta-se protegido por Deus o Salmo 91 não está lá apenas para enfeitar irmãos o Salmo 91 não está lá apenas para citar palavras bonita vão cair mil do teu lado dez mil a tua direita você não vai ser atingido vou dar ordem aos meus anjos para que te ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos enquanto você vai viver na vida você vai se conduzindo não se tranque na sua casa não se tranque num quarto escuro viva a sua vida vá com vá seja brabo na vida ouse sonhar agarre aquilo que Deus colocou diante de você Deus vai colocar os seus anjos para te ajudar para te proteger a presença a presença do Deus Todo-Poderoso vão estar com você todos os momentos da sua vida meu irmão Deus vai te conduzir em triunfo Deus vai te dar vitória vão vir momentos difíceis mas Deus vai fazer você prevalecer durante todos os momentos difíceis da sua vida todos 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 eu disse para você todos quando as águas tentarem te submergir lá no Salmo de número 32 a palavra de Deus diz que essas águas não vão te submergir de forma nenhuma está no Salmo está em Isaías Isaías 42 ou 43 mas no Salmo 32 também fala isso lá no versículo 6 no versículo 7 diz que quando as águas nos cercarem amados mesmo assim elas não vão nos submergir as águas nessas passagens significam lutas grandes problemas que nos fazem naufragar que nos fazem sucumbir Deus promete que ele vai estar com você em todos os momentos da sua vida então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus quando Deus vai estar falando conosco digam glória a Deus ovelhas ouvem a voz do Senhor e me seguem Deus está dizendo não tenha medo eu estou contigo Deus está dizendo eu vou te dar saúde não tenha medo eu estou contigo Deus está dizendo eu vou te conduzir pelas veretas da vida eu vou fazer você viver em delícias perpétuas vou te abençoar e vou te ajudar está no Salmo de número 16 o último versículo se ele disse ouve a voz do Senhor ovelha ele vai estar com você em todos os momentos da sua vida diga glória a Deus precisamos aprender a identificar a voz do Senhor nem sempre quando você vê uma coisa espetacular quer dizer que é Deus falando viu você olha uma coisa assim irmão Deus está operando naquilo ali às vezes tem lugares que sim às vezes não nós precisamos ter esse discernimento irmão eu não sou tão sábio assim irmãos irmãos aqui você não precisa ser um gênio você não precisa ser uma pessoa mais inteligente do mundo você precisa ser uma pessoa de Deus uma pessoa de Deus porque a palavra de Deus diz que ela diz que quem é de Deus escuta as palavras de Deus então Deus fala Deus vai falar com você ele vai mostrar para você nem sempre quando você vê uma coisa que é espetacular significa que Deus está ali vamos ver uma passagem na Bíblia que mostra exatamente o que aconteceu vamos lá primeiro reis capítulo 19 do verso 11 até o verso 13 querem acompanhar comigo olha o que diz aqui e ele diz foi a voz do Senhor sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor opa grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas as pedras os grandes pedregulhos diante da face do Senhor porém o Senhor não estava no vento olha só uma coisa impressionante aquele vento avacilador soprando aquela coisa assim nossa Deus está aqui que coisa impressionante que coisa espetacular ele foi olha o que que Elias identificou o Senhor não não estava o Senhor não estava no vento e depois do vento um terremoto também o Senhor não estava no terremoto terremoto é uma coisa espetacular grande o chão tremeu tudo tremeu sacudiu tudo as pedras começaram a cair na caverna que Elias estava tudo tremendo agora Deus chegou olha que coisa olha que barulho olha que poder olha que coisa tremenda olha que terremoto o que que Elias falou não Deus não está aí não Elias foi e viu aquele vento todo quem permitiu quando Deus apareceu para Elias quem permitiu que se apresentasse um grande e forte vento foi o diabo não o próprio Senhor permitiu que um grande e forte vento se apresentasse mas Elias como um servo de Deus que sabia ouvir e identificar o que era a voz de Deus disse não o Senhor não está aí não aí Elias foi estou esperando o Senhor daqui a pouco o que que veio daqui a pouco vem um terremoto ele não o Senhor também não está aí não verso 12 e depois do terremoto um fogo ah pastor Davi agora tá agora o Senhor tem que estar aqui porém o Senhor também não estava no fogo nesse fogo aqui não e depois do fogo uma voz mansa e suave delicada aqui na tradução né e sucedeu o que ouvindo a Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs a entrada da caverna e este veio a ele uma voz que dizia que fazes aqui Elias uma voz mansa depois de tudo vento avassalador tudo a Elias eu conheço Deus eu sei como é que é Deus não Deus não está nisso aí não um terremoto grandioso olha deve ser Deus irmãos quantas pessoas que se impressionam com essas coisas todas se impressionam com show luz espirotécnica eu não estou dizendo que não possa se fazer uma coisa bonita mas muitas muitas pessoas irmãos nem está tendo um evento nem nada aí estão querendo só fazer um show é só um é só o homem a mulher querendo se apresentar querendo chamar a glória para si irmãos a honra e a glória tem que ser dada para o nome do Senhor Jesus senão ele não opera senão o que vai estar acontecendo ali é apenas uma coisa meramente humana Elias foi olhou ele viu um terremoto e falou não Deus não está aí ele viu um fogo tem que estar no fogo aí Elias eu conheço Deus Deus não está aí não não é Deus ainda que chegou não daqui a pouco veio aquela voz mansa e suave delicada que está aqui né mansa e suave que fazes aqui Elias Deus está falando com você o que você está fazendo eu estou olhando para você eu estou te contemplando Elias estava numa caverna se escondendo no caso aqui eu separei só esse trecho aqui para ler mas Elias estava naquela caverna que ele procurou se reservar por causa de Jezabel que ameaçou matá-lo porque Elias ele venceu os 450 profetas de Baal Elias foi ousado grandemente por Deus Elias para resumir a história não é esse o nosso assunto ele estava um pouco exausto aquela Jezabel que era uma mulher parecia que era uma mulher usada por Deus mas ela mandava no rei o rei deveria colocar ordem na cidade na cidade de Deus e ele deixou aquela mulher mandar ela tinha um espírito maligno que era uma potestade que comandava que dava força nas suas palavras dava força nas suas decisões esse tipo de espírito hoje em dia irmãos ele existe hoje em dia irmãos eu posso dizer dentro das igrejas sim as vezes nós comparamos apenas o espírito de Jezabel apenas com alguma coisa relacionada a prostituição mas o espírito de Jezabel é uma liderança também também pode ser de prostituição mas é uma liderança falha é uma liderança adúltera é uma liderança profana é uma sinagoga de satanás como diz lá em Apocalipse amado vários lugares que nós temos visto por aí como placa de igreja não é mais igreja as pessoas estão entrando lá estão pensando não tem gente então deve ser porque Deus está se movimentando amado eu quero dizer para você que o próprio Senhor disse são sinagogas de satanás é um lugar que tem o róculo de uma coisa evangélica é um lugar que tem o róculo de uma coisa sinagoga era um lugar para adorar a Deus era um lugar para os sacerdotes e as pessoas religiosas estarem ali para servir o Senhor mas o propósito mudou a liderança tem uma outra mentalidade amados não podemos permitir que nenhuma coisa fantasiosa que demonstre glória para os homens nada amados dessa forma nenhum tipo de terremoto como esse ou vento ou fogo ou qualquer outra coisa tire o nosso foco do Senhor temos que conhecer a voz do Senhor para os nossos dias porque você está forte na fé você ser vitorioso e você não tomar uma rasteira do inimigo vai depender do quanto que você recebe a voz de Deus na sua vida a voz de Deus vai te fortalecer como? Jesus disse eu sou alimentado pela palavra se Jesus sendo o próprio verbo ele teve que ser alimentado pela palavra ele orava tem partes na Bíblia que diz que Jesus ele se recolhia para um lugar um lugar ermo um lugar deserto para ficar ali sozinho ele começava a orar e orava até o outro dia dava a entender que eram horas e horas de oração porque quando escurecia então anoiteceu então só no outro dia quando clareava obviamente que o dia virava então dava a entender que Jesus orava várias horas eu não estou dizendo que você deva você só vai ser um crente se você orar várias horas mas Jesus teve que orar Jesus conhecia as escrituras como homem ele também lia as escrituras se você ver não veja agora mas em Lucas capítulo 4 ele leu ele abriu as escrituras no livro do profeta Isaías inclusive lá no versículo 18 ele leu o trecho lá de Isaías capítulo 61 ele disse o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e ele me ungiu ele citou essas palavras ele disse hoje se cumpriu essas palavras as pessoas que estavam ali ficaram surpresas ficaram atônitas não aceitaram porque Jesus estava citando que aquela profecia era a respeito dele mesmo ele estava dizendo o Espírito de Deus está sobre mim eu estou falando para vocês e vocês não estão não estão me ouvindo sabe amados por isso que existem muitas sinagogas de Satanás por aí vamos identificar a voz do Senhor vamos deixar que a voz de Deus fale conosco para que nós possamos ficar totalmente fortalecidos totalmente guardados a palavra de Deus a voz de Deus vai te orientar vai dar a orientação que você precisa vai dar a fortaleza que você precisa vai te ajudar nos momentos difíceis vai ser essa palavra talvez possa vir por uma pessoa pode vir por um amigo pode vir por uma pregação que você nem esperava ouvir mas você ouviu apenas um trechinho Deus vai falar de várias formas mas nós precisamos identificar como ovelhas do Senhor porque as suas ovelhas ouvem a sua voz e lhe seguem você dá ouvidos a voz de Deus você treme diante depois mais para frente vou falar diante disso aí Deus só vai falar com as pessoas que realmente querem ouvir a sua voz e quando você der mais ouvido a voz do Senhor Deus vai falar mais Deus vai te alimentar mais Deus vai dar mais força para os teus ossos Deus vai dar uma força espiritual você vai ter uma energia espiritual sabe aquela energia que recarrega a bateria da pessoa Deus vai dar uma energia espiritual que vai ser uma força uma fonte de força para você superar todos os obstáculos dessa vida e ainda servir de ombro amigo para muitas outras pessoas quando você falar suas palavras vão ser cura para o coração de outras pessoas quando você der ordem sem fazer força muitas vezes sem gritar pode até gritar se quiser se você se sentir animado ungido por isso mas as vezes sem fazer muita força em nome de Jesus sem você fazer muita força apenas o espírito maligno saberá que ali é um homem ou uma mulher de Deus que a palavra de Deus está funcionando nele e nela você receberá essa força do Senhor na sua vida que vai fazer toda a diferença no seu coração em nome de Jesus quem está recebendo essa palavra na sua vida diga glória a Deus vamos dar um forte aplauso louvor ao nome do Senhor nessa hora aleluia temos que saber o que é e o que não é a voz de Deus Elias tem outros trechos também temos que saber Elias olhou lá Deus já estava falando com ele Deus estava dando um sinal olha estou chegando aí opa Deus está para se apresentar Elias foi com o profeta Samuel quando ele era jovem também aconteceu eu conto essa história numa outra oportunidade Deus falou com Samuel e Samuel teve que saber identificar e conhecer a voz do Senhor o ministério do profeta Samuel começou com Deus falando com ele tudo na sua vida que você precisar começa com Deus falando com você Deus vai colocar a sua palavra aonde? principalmente não é só na sua cabeça lá dentro do seu espírito onde é que está isso irmão? a palavra de Deus diz lá em provérbios que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor a lâmpada faz o que? clareia alumia traz luz Deus Deus fala com você Deus mostra as coisas que você precisa saber que os homens não podem te mostrar e nem te revelar através do espírito que está dentro da sua vida aí amém? e Deus tem muita coisa irmão Deus tem muitas coisas para falar para você e quando Deus te mostrar isso você vai começar a fazer diferença na sua vida assim nas suas decisões nas coisas que vêm na sua frente vai te deixar mais forte e tudo mais o diabo tem medo de crente assim o diabo tem medo ele tem pavor de crente dessa forma Deus tem falado com aquele ali Deus fala Moisés parou para ouvir tanto não era que Moisés era mais especial era porque ele era tão sensível para ouvir a voz de Deus que quando ele morreu lá em Deuteronômio capítulo lá em Deuteronômio 34 a palavra de Deus diz que a vista gente olha só já acabou a mensagem viu só estou isso aqui é um bônus já tá depois depois eu corto ali isso aqui já é um bônus tá Moisés quando foi quando foi morrer Deus disse olha pronto você completou seu tempo você completou a sua missão fique tranquilo o povo já tem um um novo líder Deus sempre prepara uma outra pessoa para substituir aquela quando o tempo daquela pessoa acabou ok a palavra de Deus diz que nós não não ficamos tristes aqui embaixo quando uma pessoa parte mas nós sabemos pela palavra de Deus que nós temos esse conforto que nós vamos encontrar os nossos entes amados lá no outro lado na verdade eles estão vivos ok irmãos eu posso eu garanto eu posso garantir para vocês há um céu lá do outro lado e há pessoas que realmente de verdade um só conta uma história para ganhar visualização e contar mentira para se promoverem mas tem pessoas que realmente já foram colocaram os pés naquela localidade lá e já voltaram não são muitos foram poucos no novo testamento nós temos o caso de Paulo eu conheço um homem que foi até o terceiro céu ele estava falando de si próprio ele estava falando de si próprio ele preferia não falar são coisas inefáveis não são muitos mas muitos homens já foram lá já olharam já viram como é que foi é aqui assim tenta trazer as pessoas para cá satanás quer impedir as pessoas de chegarem lá mas o senhor Jesus quer fazer força para que nós possamos levar o maior número de almas possíveis ao reino de Deus usar o reino do céu digam glória a Deus Moisés só para terminar concluir isso aqui Moisés quando ele foi subir ele já tinha 120 anos irmãos imagina lá Deus falou sobe um monte que lá imagina ele não caiu lá e morreu isso de certa forma seria natural mas ele ele era um homem que ouvia tanta voz de Deus que Deus falou sobe lá que você vai morrer ele não estava preocupado não fiquem preocupados descansem no senhor e ele também não ficou preocupado a palavra de Deus diz que quando ele foi fazer isso ele subiu aquele monte sozinho a escritura diz que a sua vista não se escureceu e o seu vigor não ele não perdeu o vigor a força do seu corpo tem uma tradução que diz que ele tinha um vigor ainda um vigor físico ele tinha disposição e a sua pele o seu corpo disposição ainda como se ele fosse novo ainda o que que mantém uma pessoa assim estou te passando relíquias estou te passando aqui ou melhor pérolas detalhes segredos que estão apenas nas entrelinhas da palavra de Deus só na nas entrelinhas às vezes se você ler correndo você não consegue pescar isso aqui mas quando você vai meditando na palavra e você vai ouvindo a voz de Deus quanto mais da voz de Deus você ouvir mais Deus vai estabelecendo isso na sua vida aí amém quem quer uma vida longa em nome de Jesus glórias a Deus a voz de Deus para você Deus está falando contigo hoje se Deus está falando com você então você já está recebendo uma porção do que Moisés recebeu meu irmão eu acredito que eu acredito que o Senhor já está para vir ok mas se porventura ele demorar se porventura ele demorar eu acho que vários de vocês chegarão a mais de 100 anos aí gente diga um amém não era nem para me falar esse demais eu vou falar de novo vou tirar até essa parte aqui né eu acredito que o Senhor não vai demorar irmãos mas se porventura ele demorasse eu acredito que vários de vocês aqui passariam de 100 anos ou glória a Deus amém fiquem de pé em nome de Jesus e vamos orar nessa hora amém